Não vai deixar, né? Mamãe trabalhar? Não deixa mamãe... Deixa mamãe trabalhar? Você dá licença, querida. Oi, meninas! Sejam muito bem-vindas! Pra quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Verinha Bernardino e se você tem mais de 50, você chegou no lugar certo. Aqui, neste canal, a gente fala de várias questões de mulheres de mais de 50 e tem um assunto que eu adoro falar, que é sobre estilo, porque na minha modesta opinião, é pelo nosso estilo que a gente demonstra o que a gente é, o que a gente sente. E esses papos descontraídos por aqui acontecem justamente pra que você se torne essa mulher cinquentona, segura e confiante. Eu fiz um vídeo esses dias mostrando a mala, a seleção de roupas que eu estava fazendo pra levar pra Brasília. E vocês gostaram tanto dessa história de usar uma peça e transformar e ter várias outras combinações? Inclusive, me sugeriram aqui no YouTube e lá no Instagram também chegou no meu direct a sugestão de criar um quadro pra isso. Tipo assim, você pega uma peça e mostra as várias possibilidades de usá-la. E no vídeo de hoje é novamente sobre isso. É a possibilidade de você usar uma base, nesse caso, esta base que eu estou vestindo, ela é toda preta. E mais uma vez vocês verão as inúmeras possibilidades que essas duas peças podem render. E a minha primeira sugestão é exatamente esse look. Assim, bem esportivo, descontraído, charmoso, que é como a gente gosta, que vai deixar você atravessar um dia inteiro de trabalho, se você tiver um trabalho mais informal. Mas se você é uma professora, por exemplo, esse é um look muito despojado. A jaqueta jeans é uma peça muito básica. Essa jaqueta é de um modelo muito tradicional. E os acessórios aí, além do lencinho, vai ficar muito por sua conta. Uma bolsa mais descontraída. Se você quer trazer um pouquinho mais de sofisticação pro look, uma bolsa mais estruturada. Até uma mochila fica legal aí, que vai dar muito mais mobilidade, né? Você põe uma mochila e tá tranquila. E não tem essa que mulher de mais de 50 não pode usar mochila. Pode sim. Põe uma mochila também mais estruturada, que vai ficar perfeito. E a gente vai transformando essa base, esse look, aos poucos. A jaqueta jeans não é a única possibilidade. Nesse outro caso, eu tirei a jaqueta e coloquei uma camisa jeans. No vídeo que eu me referi, que é uma peça de sete looks, eu também usei uma camisa jeans. Isso é só pra confirmar o quanto essa danada é versátil. Mas hoje, eu optei por dar um nozinho na camisa. Continuei com o mesmo lencinho no pescoço. Mas você pode perfeitamente tirar o lenço, se você não gosta. E usar um acessório que você goste, um brinco mais chamativo. É mais um look muito confortável, muito descontraído. Aí eu não mudei quase nada, né? Mudei só a camisa. Mas são duas possibilidades de você usar a base com jeans. E mais uma vez, eu só troquei a camisa jeans e coloquei, inclusive, essa blusa que eu tô usando aqui. É uma blusa masculina, que tem uma pegada assim, tem um verde, é verde, que eu adoro. E tem uma vibe assim, mais militar. Nesse caso, eu trouxe a minha bolsa lá, guerreirona. A bolsa que tem uma corrente, que eu acho que é exatamente o acessório que eu preciso pra tudo. E o meu lenço também guerreiro, que tá na alça da minha bolsa. Que, na minha opinião, essa bolsa aí já traz, assim, muita informação. Se eu usar por baixo, nada, só essa roupa preta, com essa bolsa, já vai ser o acessório que eu preciso pra deixar o look bem interessante. E como eu falei que esses looks iriam lhe trazer muito mais possibilidades, a peça que eu vou usar agora é esse blazer. Novamente, um look super confortável. Continuei com o tênis mais pesadão, porque eu queria bem dar esse contraponto da elegância do blazer. Com um sapato bem mais esportivo, mais descontraído. E, novamente, os acessórios que farão diferença nesse look, né? Eu tô usando aquele monte de corrente. Quando as correntes são delicadinhas, eu nunca uso uma só. Eu coloco três ou quatro, porque é assim que eu gosto de usar. Mas, se você não gosta de usar assim, coloca só uma correntinha ou um colarão mais pesado. Isso aí vai muito do seu gosto. Eu gosto das duas coisas. Eu gosto de colares mais pesados e também gosto de acessórios mais delicadinhos. Esse conjunto que eu tô usando como base, são da Insider. A tradução do nome desse top é exatamente o que ele é. É o top perfeito. Esse top tem um tecido super macio e elástico, com ação anti-odor e proteção UV. Ele se ajusta perfeitamente ao corpo, sem comprimir. Com a sustentação na medida certa, pra lhe manter segura o dia inteiro. E vocês sabem que eu sou a louca da composição. E esse top, ele é de uma fibra de poliamida, biodegradável. Tem uma alta durabilidade. Tem 87% de poliamida e 13% de elastano. Então, é garantia de durabilidade, praticidade. Assim como aquelas roupas que eu trago aqui da Insider. Não desbota, não precisa passar. Seca muito rápido. Ou seja, é a praticidade. E precisa exaltar a preocupação e a sustentabilidade que a Insider tem com todas as peças que ela produz. Como vocês estão vendo, ela tem inúmeras possibilidades de uso. E é um item que você pode usar em qualquer ocasião. Pode ser usada como peça principal. Assim como eu estou mostrando pra vocês. Ou também como underwear. Ele tem bojo e tem um forro duplo. E este bojo é removível. Inclusive, eu estou vestindo este top aqui. E, gente, o conforto que este top dava, você não faz ideia. E seguindo com as possibilidades destas duas peças. Agora, eu tirei o blazer. Eu troquei o blazer. Vou trocar também o sapato. Porque eu quero deixar este look um pouquinho mais sofisticado. Saiu o tênis e entrou esta sandália de tiras. Troquei o blazer. Coloquei este body. Que é um body que tem um corte mais clássico. E este top, o The Perfect Top, caiu perfeitamente neste look. Porque esta camisa, ela não tem botões. Então, o decote dela foi velado com o top por baixo. E é um look que você... Se você tem um trabalho um pouco mais formal. Já não é aquela professora que eu citei lá atrás. Você pode ir trabalhar. E ainda aguenta um happy hour aí, né? Saiu pra jantar. Tá vestida de acordo. Tá perfeito. E o look, exatamente do jeito que ele tá. Se você tirar a sandália e colocar um tênis, também vai ficar lindo. Vai ter aquela mistura que eu tanto falo por aqui, né? O high-low. A blusa um pouco mais sofisticada. E o tênis mais descontraído. Eu acho que você mostra exatamente o estilo que você tem quando você opta por usar peças assim. E agora, o The Perfect Top. Exatamente do jeito que eu gosto de usar. Essa camisa tem uma certa transparência. Eu já tenho uma dificuldade de usá-la. Porque eu não gosto, sinceramente. Pra eu usar uma lingerie aí embaixo, ela tem que ser muito velada. Muito coberta. Eu prefiro, ao invés de lingerie, usar um topzinho desse por baixo. Eu acho que fica bem mais sofisticado. Continuei com a mesma sandália. A Wide Leg, assim como as outras peças da Insider, é muito versátil. Vai no dia a dia. Tô mostrando pra vocês que ela vai do esportivo até as situações mais sociais tranquilamente. Ela transita por todos os estilos. E ela tem um tecido estruturado na medida certa e é super macia. Não precisa passar, não desbota e regula a temperatura corporal. Lembrando que essas peças estão disponíveis no site da Insider. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E com o meu cupom, você tem desconto em todo o site. Essas duas peças estão disponíveis em várias cores. Essa calça que eu tô vestindo é tamanho M. E o The Perfect Top também é tamanho M. E por falar em conforto e em transparência, neste look eu optei por conforto e elegância. Essa blusa também tem transparência. E mais uma vez, o topzinho por baixo me deixou muito segura. Dessa forma eu tenho certeza que eu não estou mostrando nada demais. Troquei o sapato, coloquei uma sandália um pouco mais descontraída. Que é um tamanquinho de verniz, traz um certo brilho. E como acessório eu postei nesse meu colar poderosão. E essa bolsinha com brilho que, sabe, reluziu. Eu tô gostando. Adoro brilho, adoro dourado. Então essa bolsa fica aí perfeita nesse look. É confortável, é descontraído. Sem fazer muito esforço e sem perder a elegância. Como vocês perceberam, as roupas desse vídeo estão bem mais escuras. É uma base preta e não necessariamente você precisa combinar com blusas pretas. As blusas que eu tenho mais sofisticadinhas são pretas. Mas em cima dessa base preta, você pode colocar blusas de qualquer cor. Lá no site da Inside também você encontra várias opções de roupas esportivas e de underwear. Então você pode escolher aquela cor que você mais gosta. A cor que mais combina com você e aproveitar. Este topzinho que eu tô usando é o beige. Eu gosto muito dessa cor mais discreta. Eu posso usar uma blusa de cor, por exemplo. Eu tenho uma blusa azul que, com certeza, esse aqui vai ficar perfeito. Porque vai parecer que eu não tô com nada por baixo, mas eu também não tô mostrando nada. Então fica ótimo pra gente usar aquelas coisas que a gente quer que fique transparente, mas que tenha uma transparência elegante. Pra gente explorar a transparência, mas de uma forma assim, mais elegante. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se está chegando por aqui agora, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like. Se se identificou com o canal, se inscreve aqui e vem ficar com a gente que eu vou adorar ter você por aqui. Um beijo enorme e a gente se vê já já no próximo vídeo. Um beijo enorme e a gente se vê já no próximo vídeo. Um beijo enorme e a gente se vê já não. Um beijo enorme e a gente se vê já no próximo vídeo. Um beijo enorme e a gente se vê já no próximo vídeo. Um beijo enorme e a gente se vê já no próximo vídeo. Um beijo enorme e a gente se vê já no próximo vídeo. Um beijo enorme e a gente se vê já no próximo vídeo.